Entre os anos de 2017 e 2018, o mapeamento apontou 2.487 pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes existentes ao longo das estradas federais no Brasil. Esse número representa 20% a mais do que foi registrado durante os anos anteriores. Esses pontos estão localizados em regiões urbanas, em sua maioria. Como classificação, os postos de gasolina estão em primeiro lugar como locais de vulnerabilidade dentro do estudo, bares e casas de shows. Existem causas multifatoriais. Algumas delas podem ser relacionadas com a questão socioeconômica, a questão cultural e a falta de proteção e visualização de políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes. Esse mapeamento é feito desde 2004 pela Polícia Rodoviária Federal em parceria com a ONG Childhood Brasil. O principal objetivo é subsidiar o governo com informações importantes acerca da exploração sexual de crianças e adolescentes. Esse levantamento nutre tanto as informações da própria PRF quanto outras instituições que se mostrem interessadas em utilizar esse estudo para aplicar direcionadamente o seu recurso, tanto material quanto recurso humano.